Gostinho Gostoso Gostinho Gostoso Gostinho Gostoso Gostinho Gostoso Sou um gostinho gostoso, velho e gostoso, o carequinho gostoso Abração a todos os nordestinos, salve o Brasil Eu não sabia como eu sou da moda, a mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sabia como eu sou da moda, a mulherada gosta, a mulherada gosta Sou um gostinho gostoso, sou um rindo da edão, boto a baneda de um jom, boto de um viz, cinamão E belho juba só a mão, porque minha vida é assim, não pra tanta gandemia, mas as gatas me Sou um gostinho gostoso, gostinho gostoso, gostinho gostoso Sou um gordinho gostoso, gostinho gostoso, gostinho gostoso Eita, nós, sucesso é Guarapirão Alô, Brasil, alô, São Paulo Guarapirão a casa, show de São Paulo Gordinho gostoso, gostoso, gostinho gostoso Sou doze ilustroso, doze ilustroso, doze ilustroso Cadê galera da Bahia?